Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o quarto episódio dos achados de supermercado. Hoje vou-vos falar sobre a categoria lábios. Vamos falar sobre os meus produtos favoritos do supermercado de lábios, sendo que vamos falar aqui de lápis de lábios, batons em barra, batons líquidos mate, glosses, batons que não sejam mate. Na verdade vamos falar um bocadinho de tudo sobre os meus produtos favoritos de lábios. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Aliás, antes de começar o vídeo, como eu digo em todos estes vídeos, estes são os meus favoritos que podem encontrar fisicamente. De certeza que há produtos, há muito mais produtos bons, não quer dizer que só este é que sejam bons, nem quer dizer que vão resultar para toda a gente, já sabem como é que é. Estes são os meus favoritos, mas deixem-me sempre as vossas sugestões aí embaixo para descobrir coisas novas também. E agora então passamos para os lápis de lábios, tenho três opções diferentes. Então o primeiro e o que eu mais gosto, o meu favorito é os Exaggerate Lips da Rimmel. Este é no tom Easton & Snob 063, eu vou por aqui para vocês verem. E é este, por exemplo, em termos de cor, é um dupe perfeito, é quase exatamente a mesma cor que o Pillow Talk da Charlotte Tilbury, que é tipo o lápis de lábios, sinto eu, mais famoso de sempre. E como veem, este aqui está super, super, super gasto. O meu já só tem isto, ok? Está mesmo a chegar ao fim, portanto, eu puxando mais para cima, ele não sobe mais que isto. Portanto, só para vocês verem, acabar o lápis de lábios não é fácil. Depois temos esta linha da Catrice, eu neste momento já só tenho este lápis, no entanto eu já tive acho mais dois. Então estes são os da Catrice, são os Velvet Matte Lip Pencil, Color & Contour. Este no tom 020, Love Among the Rosewood Trees. E então é assim, é mesmo estilo de cor, honestamente, não sei por cargas d'água, este tem que ser claramente afiado. Mas pronto, vocês veem que eu tenho aqui lápis de lábios que eu adoro, estes também são super baratos. E por fim, again, Wet n Wild, que eu amo de paixão. Este aqui eu descobri há relativamente pouco tempo e são maravilhosos. Por acaso, foi a recomendação de uma youtuber, já não sei se foi a Kathleen Lines ou quem é que foi. E então, comprei esta cor mais uma vez o mesmo estilo. Esta é a 0, não, é a 651B Baird Comment e é mais uma vez um rosinha do mesmo estilo. Este é como o próprio nome diz, ele é, já o usei bastante até, mas é mais de gel, portanto a textura não é tão matte e não é tão rija. É um bocadinho mais cremosa, mais gel, mas depois fixa-se e não sai. É muito, muito, muito suavezinho e desliza muito bem. Portanto, Gel Lip Liners, Perfect Pout Gel Lip Liners. Eles têm também uns da FIAR que eu ainda não experimentei, mas estes retratos de gel são ótimos. Depois, passando para batons, estes batons foi o que surgiu, foi o que me fez ter esta ideia de fazer esta série. Eu falei destes batons nos meus favoritos do mês de julho e já falei deles, na verdade, mil vezes aqui no canal. E quando falei deles no mês de julho eu pensei, isto era uma boa ideia, falar de coisas baratas de supermercado que eu gosto. E foi a partir destes batons, foi assim que surgiu a ideia de fazer esta série. E portanto, para quem viu os favoritos já sabe que Wet n Wild, os batons Mega Last, são provavelmente destes todos que eu vou aqui falar, são provavelmente os meus favoritos, que os meus são do packaging antigo, eles agora têm um packaging um bocadinho melhor. No entanto, este packaging é uma bosta, ok? Mesmo um packaging novo, não é excelente, fica sujo no instante, estraga-se rápido. Mas os batons são tipo 2,99 ou 3,99, até acho que é 2,99. As cores são, a maior parte delas, duples de cores super famosas de MACs e assim marcas super XPTO com cores muito boas. E na verdade, a fórmula é maravilhosa. Eu hoje estou a usar o tom Mauve Outer Here, que é o 907C, mas tirei um bocadinho o excesso com o papel, porque ele é um bocado intenso, mas estão a ver aqui, ele tem imensas cores. E já tive mais, entretanto, foi-me desfazendo de algumas cores que eu não me via a usar, e dei a alguns à amigas que gostavam, são incríveis. Todos estes que estão aqui são os que eu mais gosto, sem dúvida. Longa duração, não são nem matte nem brilhantes, são ali um meio termo. Puxa mais para o matte, mas é tipo satin, extremamente confortáveis, as cores são maravilhosas, extremamente pigmentados. A sério. Depois, tenho que falar sem dúvida desta coleção. Quer dizer, não é desta coleção específica, é porque esta coleção já não existe. Esta coleção, por exemplo, que eu tenho aqui, já é uma coleção antiga, que eram os vermelhos perfeitos, que eram inspirados em atrizes super famosas. No caso, eu tenho o da Julianne Moore e da Blake Lively, que são os vermelhos... A Blake Lively eu tinha que ter porque ela é a minha girl crush, a Serena de Gossip Girl. Eu o amo profundamente. Ela é perfeita, ok? Então eu tinha que ter o da Blake. É um vermelho mais normal. Estes batons eu acho que já não se fazem, não entendo. Eles agora têm outras coleções, tipo os nudes das famosas, outros vermelhos de outras famosas. Estas coleções, as collection exclusives das linhas colorish da L'Oreal são top. A fórmula no geral dos colorish mattes da L'Oreal são ótimas e os batons são acessíveis e podem encontrar nos supermercados. Continuando na família da L'Oreal, temos que falar então de Maybelline, que obviamente faz parte da L'Oreal. Estes Maybellines mattes são maravilhosos. São os Colors Sensational Mattes. Eu tenho aqui, portanto, eu não sei qual é que é a diferença. Eles são todos a mesma fórmula. Não sei qual é que é a diferença, portanto, no caso destes packagings de cores diferentes, estão a ver? Tenho estes que são desta cor e este é mais, tipo, esverdeado, acinzentado. Não sei se estes são coleções de cores diferentes, no entanto, a fórmula é exatamente a mesma. Todos os Colors Sensational Mattes são maravilhosos. Eu, no caso, tenho tons que eu não sei se vocês conseguem encontrar todos fisicamente, porque alguns eu não comprei cá. Não percebo o porquê das tampas diferentes, eu já vi mais cores de tampas. Mas pronto, estes os Colors Sensational Mattes, acho maravilhosos. Ok, estamos a acabar o segmento de batons, entre aspas, e depois passamos para batons líquidos e glosses. Tenho que falar deste especificamente. Cor, fórmula, preço, tudo. Este é tipo o batom estrela, porque este batom eu comprei especificamente porque é, supostamente, um dupe do meu vermelho favorito de sempre, que é um vermelho que foi edição da metade da MAC, que era o Salon Rouge, que eles fizeram tipo um ano na MAC, e nunca mais se apareceu nada do género, e eu já procurei em tudo o que era marcas e não... É um vermelho muito específico, ok? Quem viu o meu vídeo de batons da MAC, que eu posso linkar aqui para quem quiser, viu que é um vermelho diferente, mas pronto, aquele vermelho bateu-me no coração, entretanto eu percebi que este vermelho é muito parecido e então, love profundamente. Isto é um batom da Rimmel, a Ginny tem sempre que dar o ar da sua graça e eu não percebo porquê. Então este batom é da Rimmel e é a coleção da Kate Moss. Se vocês têm os da Kate Moss, que o packaging é preto e tem estes vermelhos, portanto, packaging vermelho, eu acho que a diferença é que um chão mate e outros não. Este então é o Kate Moss Lasting Finish e é no tom 107, que é então o tom mais parecido, é tipo aquele vermelho maravilhoso. Olhem, acho que foi no vídeo destes supermercado, acho que no número 2, foi quando eu estava a usar este batom. Portanto, se quiserem ver como é que ele fica, eu estava a usar no episódio número 2 destes achados supermercado, a fórmula é maravilhosa, a cor é incrível. Isto é amazing, ok? Amazing, amazing, amazing. Ok, por fim, tenho batons em lápis, que eu não sei se vocês conseguem encontrar fisicamente. Eu, por acaso, acho que comprei isto lá numa Key Beauty, ou na Primor. No entanto, como já temos uma Primor, no Ubo, que era o antigo Dolce Vita Tejo, se quiserem considerar... Não, não é supermercado. Eu vou incluir, porque eu não sei se conseguem encontrar fisicamente, não é caso... No entanto, caso alguém desse lado se cruze com eles, eles são bons. São da Maybelline e são os Color Drama Intense Velvet Lip Pencil. Eles parecem diferentes por causa do packaging, mas é a mesma fórmula, ok? Só tem um packaging diferente e eu não sei porquê. São os dois Intense Velvet Lip Pencil Color Drama. O vermelho é o 520. É assim, daqueles lápis grossos que vocês literalmente maquilham. Como se fosse um lápis de lábios e um batom. E eles não são propriamente nem matte nem acetinado. É ali aquele meio termo, é tipo um satin. Mais para o matte do que para o satin, mas é um satin e é de longa duração. E este clarinho é o Tom Nude Perfection, ok? Que também tem que ser os dois afiados, aliás. E foi tipo 2 ou 3 euros, são mesmo baratos. Portanto, se cruzarem com eles, eu juro que não sei ao certo se estes se encontram ou não. Estou um bocado na dúvida se devia pôr aqui ou não, mas pronto, olhem. Olhem. Ok, estamos a chegar ao fim do vídeo e vamos falar de batons líquidos matte e perfil glossos. Batons líquidos matte, tenho que falar destas coleções da L'Oreal. Já experimentei os Le Chocolat e são tão bons como estes. Eu só tenho os 3 Le Macarons. Tem cheiro a macarons, são os Ultra Matte Liquid Lipsticks e são maravilhosos. E também tem os chocolates, pronto. Isto apenas muda o shape e os tons, mas tem assim estas coleções. Eu acho que eles só se vendem em interiores. Não tenho a certeza se se vendem em singulares, se calhar até se vendem, mas pronto. Queiram em interiores ou queiram em singulares, eles são muito bons. Longa duração, não fica com aquele matte sec, sec, sec. Que é um matte confortável e meio cremosinho e intensa pigmentação. Depois tenho outros dois para falar. Uma é a linha, acho que é das linhas mais famosas de supermercado, tenho eu ideia. Que são os Maybelline Super Stay Matte Inks. Eu tenho o tom Vint Pioneer, que é um vermelho escuro, tipo cherry, meio framboesa. Lindo, lindo, lindo. Isto é daqueles que demora anos a fixar-se. Literalmente demora séculos e fica super pegajoso enquanto não se fixa. Mas para se fixar, vocês só tiram mesmo com algo à prova de água. Vocês dão um beijo na mão. Não fica absolutamente nada, nem no papel, nem na comida, nem nada. É que literalmente isto fixa-se nos lábios e não sai. Parece um filme, uma cola, uma tinta cola, que eu não ia ser explicado de outra forma. Só tenho uma queixa. É que isto demora muito, comigo demora muito, 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 muito tempo a fixar-se. Mas quando se fixa é top. E, por fim, batons líquidos matte. Os Dão Ethan Wild, os Liquid Megalast também. Liquid Cat Suits. É aqueles liquid lipsticks mais clássicos. O packaging, honestamente, este packaging é exatamente igual aos batons do Jeffree Star. Até o aplicador é igual aos batons do Jeffree Star. Quem tem batons do Jeffree Star desse lado, digam-me lá se isto não é exatamente... É que tipo, sem tirar nem pôr. É igual. Fiquei chocada. Óbvio que a fórmula não é a mesma, mas é ótima. É matte. Este é daqueles que seca e fica completamente matte e não transfer. Mas fiquei chocada com a embalagem, honestamente, de ser tão igual. Este, então. Este, por exemplo, é o tom Give Me Mocha e é ótimo. Ok, por fim, vamos falar de glosses. Glosses. Um gloss que eu não tenho fisicamente, que já tive e acho maravilhoso, é o The Essence e é o Clear Gloss. É aquele gloss transparente básico. Maravilhoso. É dos glosses transparentes mais confortáveis e menos pegajosos. É, assim, dos mais confortáveis e é super barato. Então, pois, tenho aqui outras duas fórmulas, entre aspas, sendo que uma tenho a certeza que vocês conseguem encontrar e a outra não tenho a certeza. Este da Maybelline é uma das fórmulas de glosses que eu mais gosto de sempre. No entanto, eu não tenho a certeza se vocês vão conseguir encontrar fisicamente. Eu acho que comprei isto numa... não se pera um bocado em Espanha, em Madrid e não tenho a certeza se conseguem encontrar por cá. Se conseguirem. Amazing. E eles têm imensas cores. Estes são os Maybelline Color Elixirs. Eles têm um gloss, portanto, muito gloss e muito brilhosos, mas ao mesmo tempo têm imensa cor e o que eu gosto é que eles parecem... parece que têm água nos vossos lábios. A sensação é fresca, tipo água, zero gorduroso. É muito estranha a textura, parece quase um gel. É a melhor maneira de descrevê-los. Parecem um gel com cor, mas que não começa, portanto, a sangrar e a espalhar por fora da boca. Ele fica lá no sítio, fresquinho, super glossy, mas meio gel, água. É uma textura top. Se conseguirem encontrar... E, por fim, um produto que é duplo de um produto da Clarins, da Clarins, que é muito conhecido e é maravilhoso. Eu tenho os da Clarins também e acho que eles são super parecidos. É o Beautifying Lip Smoother da Catrice. Este é o tom Coffee to Go. Este é um híbrido. É estilo um bálsamo, um gloss e um batom ao mesmo tempo. Portanto, é batom num aspecto em que tem bastante cor, portanto, vai-vos dar alguma cobertura aos lábios e vai-vos deixar... vai-se notar a cor, obviamente. Não é tão transparente assim como o costume dos glosses. É muito, muito, muito cremoso mesmo, ao ponto de vos deixar os lábios mesmo hidratados. Pois, deixa, portanto, um aspecto meio glossy também, portanto. É um... é um híbrido. Não é um híbrido, é um tri-bid. Tri-bid? Eu não sei se existe, mas pronto. Tipo um 3 em 1 é top. Traz, tal como o da Clarins, aqui a esponja. Por acaso, é um aplicador que não é nada higiênico, mas na cena do... Está feito good to go é super prático. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer se está a experimentar algum destes produtos em baixo, nos comentários, qual é que é o vosso favorito. E se há algum produto que vocês acham que eu deva mesmo experimentar e que estou literalmente a dormir, digam-me em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e apertar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.